Abertura do Mercado Europeu Abertura do Mercado Europeu Abertura do Mercado Europeu E embora tenhamos tido aqui uma surpresa positiva Nos dados do PMI de março Que ofereceram aqui, como é óbvio Espaço para algum alívio Os investidores terão também De equilibrar estes dados com os riscos Não resolvidos ainda no setor Emobiliário, juntamente com A fraqueza da procura Interna. Portanto, teremos então Conhecimento dos dados de produção industrial Também Do PIB do primeiro trimestre Das vendas a retalho, também referente ao mês de março E os investimentos em ativos fixos na China Depois, na quarta-feira Dia 17, teremos aqui dados De inflação no Reino Unido Em fevereiro a taxa de inflação Diminuiu de 3.4% Diminuiu para 3.4% Dos anteriores 4.4% Registrados em janeiro E foi a taxa mesmo mais baixa Desde setembro de 2021 E a taxa anual de inflação subjacente Caiu para 4.5% Dos anteriores 5.1% Também que ficou então abaixo Do valor esperado E portanto, será importante acompanhar Estes dados de inflação Para já espera-se aqui uma queda Para 3.1% De inflação no mês de março Vamos ver como é que irá sair E de 4.2% De inflação então subjacente Depois, na quinta-feira Teremos aqui dados Do mercado laboral na Austrália Em fevereiro A economia australiana Criou 116.500 novos postos de trabalho Que foi muito acima do esperado E a taxa de desemprego Caiu para os 3.7% Que foi a mais baixa Desde setembro de 2023 Agora espera-se um aumento Para 3.9% E uma criação de 9.200 postos de trabalho E portanto, vamos ver aqui Se o mercado laboral Continuar forte Se o RBA Terá então condições Para cortar a taxa Em 25 pontos base Na reunião do mês de agosto E haver ainda um segundo corte Este ano em novembro Para que a taxa anual Termine aqui nos 3.85% Por último No Japão Teremos também dados De inflação Que acelerou em fevereiro Para os 2.8% Em termos homólogos Com a inflação subjacente A cair para 3.2% Face aos anteriores 3.5% A recordar também Que na última reunião Do Banco Central Japonês A taxa foi aumentada Pela primeira vez Em 17 anos Na esperança De que uma espiral Positiva De salários Presos Possa tornar o objetivo De inflação Estável E sustentável A longo prazo E portanto Estes dados de inflação Darão aqui pistas Sobre o momento Da próxima subida Das taxas Diretoras Do Banco do Japão Por último Earnings Season Esta semana Continua E vai acelerar Com empresas Como Goldman Sachs Johnson & Johnson Bank of America Morgan Stanley Netflix Procter & Gamble E American Express A apresentarem resultados Esta semana Apenas para citar aqui As mais importantes Olhando para Os mercados europeus O DAX Está aqui outra vez A testar a linha Tendência descendente Que leva já aqui 5 pontos de estoque Este é o 5º ponto de toque Vamos ver se quebra Se quebrar Poderá dar aqui Um ponto de entrada Se rejeitar Poderá também ser Um ponto de short Interessante Com o objetivo Aqui em baixo Mas para já Parece que Está encaminhado Para quebrar Atenção ao fecho Então da vela horária É preciso que mostre Uma vela Com o momento Bullish O Ibex Continua para já Em queda Não está interessante O CAC Também aqui A recuperar um pouco Poderá vir aqui Aos máximos Sexta-feira 8.120 Depois temos o FU E também a consolidar Também não me parece Para já interessante Eurósforo 50 Semelhante aqui ao DAX Atenção à vela Desta hora Que irá fechar Daqui a pouco Mais de 13 minutos Que parece confirmar A quebra da linha De tendência E vamos ver E os índios americanos Para já Depois das quedas Registradas No final da semana passada Continuam aqui O sentimento De recuperação Não esquecer Que teremos então Earnings De várias empresas Durante esta semana Também aqui o Dow Jones A recuperar então Das fortes quedas Do final da semana passada E o Wrestle 2000 Que continua aqui A negociar então Dentro do seu range Olhando para o petróleo É muito importante Porque tivemos aqui Desenvolvimentos Na questão Geopolítica No domingo O Irão Voou a cabo Um ataque de mísseis De retaliação Que tinha sido anunciado Na semana anterior Em resposta A um ataque Israelita Ao consulado Iraniano Em Damasco Matou então Sete membros Do IRGC Incluindo dois generais Responsáveis Para a direção De operações Na Síria E no Líbano Foi mesmo O maior ataque Com drones Da história recente E também O primeiro Ataque Do Irão A Israel Em mais de 50 anos Portanto Que aumenta Como é óbvio Aqui o risco De uma nova escalada De conflito E em reação O presidente Biden Já disse Que não apoia Uma retaliação De Israel Ao Irão E portanto Vamos ver Se Israel Se ficará por aqui Ou se irá Retaliar Se retaliar Poderá conduzir Aqui a uma guerra Regional Com consequências Catastróficas E isso deveria levar Aqui o petróleo A disparar Mas no entanto O petróleo Esta manhã Iniciou então O dia em queda Vamos ver Como é que irá Se desenvolver O trade do dia de hoje Foi aliás Aqui precisamente O petróleo O ouro Disparou então Abriu com um gap Em alta esta manhã Com esta tensão Geopolítica Que aumentou Entretanto Parece estar aqui A vir fechar Veio aqui fechar o gap Vamos ver se Continuará A ir para cima Prata Para já também Bastante lateral O VIX Disparou Portanto Com este aumento De volatilidade E também As tinéutis e as bundes Tentam aqui Recuperar um pouco No mercado Cambial Destaque para Aqui o euro e a libra Que estão muito fortes No dia de hoje O AUD também Bastante forte O NZ também O caso também Do lado das mais fracas Aqui o ien E também de alguma forma O dólar americano Mas sobretudo o ien Portanto euro e ien Libra ien Poderão ser pares interessantes Para negociarmos No dia de hoje O renda aqui então Para o dólar index Cá está a disparar Cá está acima Dos 105.60 E poderá continuar Então a subir Por aí acima E atingir a zona Dos 106 O euro SD Também aqui a recuperar um pouco Com a fraqueza do dólar No dia de hoje A tendência aumentada É claramente queda Bem como também aqui No cable A mesma coisa O euro e a libra Mantém-se aqui A negociar em range O euro AUD A ir para cima O euro NZ também A ir para cima Aude ou SD A recuperar aqui um pouco E os pares aqui Então com o ien São os grandes destaques Para o dia de hoje Euro ien Libra ien Audi ien Serão pares interessantes Para negociar Todos a subirem O caro está também forte Em relação ao euro E em relação ao dólar americano Que está o dólar cada aqui A reagir em baixa Na zona dos 137,80 E o euro franco suíço Também aqui a recuperar um pouco Bem como o dólar franco suíço Está aqui também Aqui para o mercado De criptomoedas Com grandes subidas No dia de hoje Depois então aqui Da aprovação Podemos ver aqui Nas notícias Portanto as notícias Aqui positivas Vindas de Hong Kong A Comissão de Valores Imobiliários e Futuros De Hong Kong Aprovou hoje Os pedidos de ETF De Bitcoin E Ethereum Das principais instituições Financeiras candidatas Tem aqui os nomes delas E portanto isso está a levar aqui Uma corrida Outra vez Às criptomoedas No dia de hoje Com valorizações Muito interessantes A Bitcoin Por exemplo No dia de hoje Sobe quase 5% A Bitcoin Cash A disparar quase 15% Temos aqui também Outras valorações interessantes A Graf por exemplo Intercomp Temos aqui também EOS A subir bastante Portanto Grandes subidas No dia de hoje Na generalidade das criptas Portanto um dia Bastante positivo Por hoje é tudo Ficamos então Então por aqui Um bom resto de a todos E bons negócios